Olá pessoal, Oficina de Arte Veste trazendo mais uma incrível experiência para vocês. Hoje trazendo esse incrível rolo compactador de papelão. Veja como ele ficou muito legal, muito bem detalhado. E se você gostou, peço que você deixe seu like e se inscreva no canal para receber todos os nossos vídeos. Vamos para os materiais necessários, mas primeiro roda a vinheta! Bom pessoal, o material necessário é, vamos precisar de cola quente, tesoura e estilete, lembrando sempre, se for criança, peça ajuda para um adulto, cola instantânea, um canetão preto, dois palitos de churrasco, o meio de uma garrafa pet para usar nos vidros do nosso rolo compactador e papelão, como eu sempre digo, eu uso papelão de caixa de leite. E vamos aí, então, iniciar nossa experiência. Bom pessoal, aqui nós pegamos a peça de número 1, que são as laterais da parte traseira aí, e vamos pegar a peça de número 2, que é a cobertura aí da outra peça. Vamos trabalhar o papelão, passando cola nas laterais dele e apertando com os dedos para poder dar um melhor acabamento aí para a nossa peça. Lembrando-se que não é necessário você fazer isso. Mas se você fizer, o acabamento vai ficar bem mais bonito, porque não vai ficar aquela parede feia do papelão. Fiz dos dois lados e agora vamos aí encapar as nossas peças desta forma. Tendo feito com uma peça, iremos fazer também com a outra. Veja como ficou aí a nossa peça colada. E aqui agora nós estaremos pegando aí as duas laterais, que é a peça de número 3. E vamos trabalhar com ela agora. Vamos pegar aí a cobertura, que é a peça de número 4. Você vai dobrar aí a cobertura onde estão as marcações de caneta e vai fazer isso aí, encapando a nossa peça na parte de baixo. Veja aí, eu já colei. Agora é só colar a outra peça. Lembrando-se que eu colo com cola quente. Veja como ficou. Vamos encaixar as duas peças aí, e veja que essa vai ser a traseira do rolo compressor. Aqui nós pegamos as duas laterais da cabine, que são as peças de número 5, como vocês podem observar. E também pegaremos aí as duas peças de número 6. Vamos colar uma na outra, desta forma. Ela vai ser o piso da nossa cabine. E vamos colar a cabine aí dos dois lados. E preste bem atenção no modo que foi colado. Veja aí. A parte fina vai ficar para frente, lembrando-se que as laterais vai ter uma parte mais fina que vai ficar passando para trás. Desta forma aí, observe bem como foi colado. Vamos pegar a peça de número 7, que é o tampão da nossa cabine na parte de trás. Vamos trabalhar a lateral do papelão com cola aí. E veja aí como ficou, depois de ter colado na parte de trás. Vamos pegar aqui a peça de número 8, que é o para-brisas aí. Ou melhor dizendo, são as janelas, o vidro aí da nossa cabine. Vamos dobrar aí nas marcações, que é o local correspondente. Veja como ficou aí aproximadamente. E agora estamos colocando aí por dentro da nossa cabine. Lembrando-se que essa é a parte de trás aí da cabine. Eu colei com cola instantânea. Não sei se está dando para vocês verem, mas veja mais ou menos como ficou. Aqui agora nós vamos pegar aí a peça de número 9, que é uma tira de papelão para fazer a coluna da cabine na parte de cima. Veja que eu estou colando aí, ó, em cima aí do plástico. E aqui agora nós estamos pegando a peça de número 10, que é o para-brisa aí do nosso rolo compressor. Estou dobrando nas marcações correspondentes para dar aquela leve emborcadura aí do para-brisa e para que ele possa encaixar com perfeição aí na nossa cabine. Estarei colando aí, ó. Veja que eu vou colar dessa forma. Eu, para colar essa peça, utilizei a cola quente, passei aí na parte de baixo e agora, depois de ter encostado aí, ó, no papelão, estou passando a cola quente nas laterais. Cuidado para não derreter aí. Vamos pegar agora a peça de número 11. Dobre aí nas duas pontas marcadas, que nos moldes tem a marcação. Estaremos colando aí na frente dessa forma, tampando o buraco e do para-brisas. E veja como ficou. Agora estaremos pintando de preto toda a nossa cabine. Vamos pintar ela totalmente aí, logicamente só a parte do papelão. Veja aí como ficou depois de ter pintado. E aqui agora nós pegamos o banquinho, que é a peça de número 12. Vamos dobrar aí nas partes correspondentes. Quem acompanha o canal já sabe como é que faz os banquinhos. Que nós temos aí vídeos que mostram o tutorial correto de como faz aí passo a passo. Estarei colando aquela tirinha de papelão, que é a peça de número 13 aí, ó. Veja aí como nós fazemos aí, que é a segunda parte do banquinho. E colamos aí, ó, para que ele fique na posição do banco. As duas peças coladas vai manter ele na posição. Pintei de preto, como vocês podem observar. Vamos pegar a peça de número 14, que também é uma tirinha de papelão. E vamos envolver ela ao redor aí da base do banco, dessa forma. Depois de ter colado, pintei de preto. E agora nós estaremos colando ela aí, ó, dentro da nossa cabine. Encostando ela aí no vidro da parte de trás. E centralizando ela aí na hora da colagem. Peguei a peça de número 15 aí. Vou dobrar aí nas marcações. Que já tem todas as marcadas aí no molde. Veja aí como ficou. Desta forma, logicamente colaremos nesta posição. Peguei a peça de número 16 aí, que é uma tirinha de papelão. E vamos tampar aí aquela parte. Depois de ter colado tudo, veja como ficou. Eu pintei de preto também aí com o nosso canetão. Peguei o volante, que é a peça de número 17. Atravessei um palito de dente no meio. Vou cortar aí, ó, o pedacinho do palito de dente. Depois de ter colado ele. Veja aí, aguardo a secagem um pouquinho. Aqui eu já cortei a ponta, o excesso do palito de dente. E vou pintar de preto. Depois de ter pintado de preto. Nós estaremos aí, ó, perfurando aí, ó. A parte de cima da base do volante. Desta forma, estaremos colando lá dentro da nossa cabine lá. Veja aí como ficou. Desta forma aí, eu já colei aqui. Ficou um pouquinho encostado no banco, mas tudo bem. Estou pegando aqui um palito de dente. E estarei colando aí, ó, no parabrisas. Porque normalmente ele fica emborcado. Esse palito vai manter ele reto. Colei com a cola quente. E aqui pra tampar a parte aí do palito que ficou à mostra. Eu fiz uma tira aí com a canetinha. E pintei aí o parabrisas aí pra tampar aquela tira. Peguei aqui as duas peças que são as peças de número 18, que é o teto da nossa cabine. Colei as duas. E aqui agora eu vejo que ele vai ficar em cima. Eu recortei uma tirinha bem grande, tira descascando ela. Com meio sentimento de largura. Não tem ela aí no molde. Você vai ter que fazer manualmente. E vou colar aí, ó, ao redor de todo o teto pra tampar essa frissura feia aí, ó, das laterais do papelão. Colei com cola quente. Veja aí como ficou. Ficou bem mais profissional depois de ter colado. E o acabamento bem melhor. Estarei colando aí, ó, o teto. Com cola quente mesmo. Veja que eu já colei. E a cabine ficou pronta. Aqui eu tenho essas rodelinhas que são as peças de número 19. Na verdade são os aros de dentro das rodas que nós cortamos. Colei três deles. Estaremos colando ali em cima, ó, pra que ele torne a base pra colocar a cabine em cima. Desta forma que vocês estão vendo. Esta é a peça de número 20. É uma tirinha de papelão. Veja aí, ó, de meio centímetro. Essa daí tem nos moldes. Você vai colar aí, ó, em cima do paralama. No local correspondente que tem marcado aí. É melhor colar antes de colar a cabine. Porque é mais fácil. A cabine vai atrapalhar um pouco depois pra você colar. Veja que eu já colei tudo. E veja que já tá dando um ótimo resultado aí do nosso rolo compressor. Aqui eu peguei mais duas pecinhas aí, ó. Duas pecinhas de número 21. Que são rodelinhas pequenas. Que eu fiz com moedas de 10 centavos. Estaremos colando ali, ó. Como vocês podem ver. Vou furar aí mais ou menos no meio. Bem no canto e no meio da base aí do... Da parte de baixo aí do nosso rolo compressor. Observem bem o local. Veja aí, ó. Vou furar com um palito de churrasco. Aqui eu recortei um pedacinho de palito de churrasco. Com cerca de uns 4 centímetros e meio. Encaixei no buraquinho e torci ele pra cima. Estarei colando ele bem no meiozinho lá da nossa rodelinha lá, ó. Do centro. Veja lá como ficou. Vou aguardar a secagem. Aqui secou o primeiro e eu já colei o segundo. Essa vai ser a base aí, ó. De sustentação da cabine. Peguei as peças de número 22. Estarei colando duas. Desta forma aí, ó. Pra se tornar a lateral aí. Onde vai ficar o rolo. E aqui eu já colei, ó. Veja que tem duas peças. Furei também nos locais correspondentes que tem as marcas no molde. Peguei a peça de número 23. E dobrei aí, ó. Nas marcas de dobra dela. Como vocês podem observar. Estarei colando aí, ó. Na ponta mais fina aí, ó. Da nossa peça. Desta forma. Ficou colada aí, ó. Uma de cada lado. Como vocês podem observar. E aqui eu peguei a peça de número 24. Que é a mais larga. Estarei colando do lado mais largo aí. Veja como ficou aí, ó. Essa aí, ó. Vai ser a base de encaixe do nosso rolo. Aqui eu peguei as rodelinhas de número 25. Que são as peças de número 25. Peguei e colei três. Juntas. E mais três. Fiz duas peças de três peças. Aqui agora eu peguei a peça de número 26. Que é um grande retângulo de papelão. Quebrei a fibra do papelão. É importante o sentido que você vai cortar ele. Pra que ele dê essas dobras aí, ó. E veja que tem a marca e o local aí. Onde você vai colar as rodelinhas. Vou colar uma em cada lado. Dessa forma. E aí é só fechar aí a nossa folha de papelão. Já fechei aqui. E o rolo está pronto. Com o rolo pronto aí, ó. Veja que ele vai encaixar perfeitamente aí na nossa base. Sobrando aí cerca de meio centímetro para cada lado. E aqui eu peguei a peça de número 27. Veja aí, ó. Pegamos aí a peça de número 27. Que vai ser até mesmo a cobertura das rodas traseiras. Retirei uma casquinha dela. Como vocês podem observar. E estarei fazendo tubinhos aí. Utilizando palito de churrasco. Vou fazer dois tubinhos aí. Utilizando na metade da nossa fita. Desta forma que vocês podem observar aí, ó. Aproximadamente a metade. Veja aí. A câmera está um pouco rápida. Mas dá para vocês verem. Vou cortar aí o excesso que sobrou. Que eu enrolei apenas até a metade. Porque nós vamos fazer dois. E aqui eu já fiz os dois tubinhos. E agora é hora de encaixar o rolo compressor aí. Com o palito de churrasco. Vamos encaixar o palito de churrasco em uma das laterais. Colocar um dos tubinhos. O rolo compressor vai dar um trabalhinho. Mas é só você forçar que você consegue. Depois de ter atravessado o palito no rolo compressor. Coloca o outro tubinho do outro lado no palito. Puxa um pouquinho o palito. E atravessa ele na base do rolo aí, ó. Veja aí. Desta forma que vocês estão observando aí. Veja como ficou. Corte o excesso do palito aí. Pronto. Eu utilizei aqui um alicate de unha para cortar. Desta forma. E a base do nosso rolê está praticamente pronta. Peguei as peças de número 28. E vou colar duas juntas. Colei duas. Aqui eu colei mais duas. E vamos guardar essas duas pecinhas aqui. De duas peças coladas. Vou pegar aí mais três pecinhas dessas. E colar uma na outra. Veja aí. Furei o meio. Onde é o local correspondente nos moldes. E vou colocar aí, ó. Duas em cima. Ou melhor. Uma em cima e uma embaixo, né. Que são peças. Duas peças coladas. E deixar de três no meio. Lembrando que cada uma vai estar virada para um lado. A do meio para um lado. E as duas das laterais para o outro. Atravessei o palito de churrasco naquele buraquinho. E vou cortar o excesso. Cortei o excesso. Estarei colando com cola instantânea. Para que as partes de cima não venham a sair. Lembrando que a do meio nós não vamos colar. Pois ela vai ficar móvel. Observe aí, ó. Vamos colar a parte do meio na base do rolo compressor. Lembrando-se de colar centralizado bem no meio. Veja aí. Lembrando-se que as partes de cima estão móveis. Para que possa direcionar aí o rolo. Colei a outra parte. As duas peças nas laterais aí. Na base do nosso rolo compressor. Como vocês podem observar. E veja que ele está movendo. Aqui eu peguei cinco peças da de número 25. Que são as rodelas para fazer as rodas. Colei elas. Elas estão coladas. Como vocês podem ver. Vamos atravessar um palitinho de churrasco no meio. Observe para ver se está nivelado aí. E aqui eu peguei quatro peças de número 29. Que são os aros das rodas. Estarei colando aí, ó. Desta forma aí. Todas as nossas peças. Após ter colado tudo aí. Veja que ficou uma roda bem bonita. E bem trabalhada. Aqui, ó. É a peça de número 27. Que nós havíamos descascado. Para fazer os tubos. Para colar o rolo compressor. Você vai envolver na sua rodinha. Colando com cola quente. Aqui eu já envolvi a minha. É o tamanho certinho. E pintei a minha rodinha de preto. Com canetão. Aqui vamos pegar aí. Mais algumas pecinhas. Daquelas pequenininhas. Que nós já havíamos recortado. Vou pintar aqui, ó. Que é a peça de número 21. Eu vou fazer aqui. Pequenos pontinhos ao redor dela. Com a nossa canetinha preta. E agora vamos colar ela aí, ó. Atravessei o palito de churrasco nela. E veja que ela ficou aí, ó. Como o miolinho da nossa rodinha. Colei nas duas. Aqui agora furaremos aí. No local marcado aí. No nosso... No corpo do nosso rolo compressor. Que tem marcado aí no molde. Veja aí. Dessa forma. Com palito de churrasco. E estaremos colando aí. As nossas rodinhas também. Lembrando isso aí. Que nós temos que fazer uma base. Para manter a rodinha afastada. Aqui eu recortei uma tirinha. De meio centímetro. Para fazer um tubinho. É cerca de meio centímetro. Por seis de comprimento. Eu tirei aquela casquinha. E fiz um tubinho aí. Para nós colocarmos no nosso palito de churrasco. Na verdade foram dois tubinhos. Um para colocar de cada lado. Vamos colocar a nossa rodinha aí agora. Com o palito de churrasco no meio. Veja aí. Atravessou o palito de churrasco. Você vai pegar um dos tubinhos. Colocar. Para ele manter afastado aí. De encostar no corpo do nosso rolo compressor. Coloquei o outro tubinho. E coloquei a nossa rodinha. Até encostar. Estarei cortando o excesso aí do palito de churrasco. Cortei. Vou dar um pingo de cola instantânea. De cada lado. Para colar as rodinhas. Desta forma. E veja aí. Como já está bem bonito o nosso rolo compressor. Aqui peguei a pecinha de número 30. Que é um retângulo pequenininho. E vamos colar ele. Para tampar aí o local. Onde fica o buraquinho do palito de churrasco. Peguei a peça de número 31. Que é um quadrado aí. De 5 por 5. Vou descascar ele. Para fazer o escapamento. Do nosso rolo compressor. Já descasquei. Vou utilizar uma caneta. Para fazer o tubo. Desta forma que vocês estão vendo. Fiz o tubinho. Vou tirar da caneta. E cortar aí. Cerca de uns 2 centímetros. Em diagonal. Veja que eu cortei em diagonal. Desta forma. Vamos virar aí a pecinha. E colar ela assim. Desta forma. Você pode colar com cola instantânea. Ou com a cola quente. Fica a sua preferência. Eu colei cola instantânea. E joguei cola quente por dentro. Para ficar mais firme. Aqui eu recortei. Uma peça de 10 centímetros de comprimento. Por meio de largura. Não é necessário. Mas eu achei melhor. Para poder. Melhorar a base de colagem. Da nossa peça. Eu enrolei ao redor do escapamento. Só a tirinha de cima. Vou passar cola na base. E colar lá na traseira do nosso rolo compressor. Veja aí o local que eu colei. Veja que ele já está funcionando aí. Está rodando o rolo. Aqui é a peça de número 32. Que vai ser o paralama traseiro. Vou colar aí. Dobrei nas laterais e colei. Nada complicado. Para o próximo passo aqui. Nós estaremos pegando aí. A peça número 33. Que é para fazer as escadinhas. E também as pecinhas de número 34. Estarei colando aí. Uma em cada ponta da nossa peça. Maior. E também colarei uma no meio. Veja aí. E agora estarei pegando aí a outra peça. Que é a mesma que nós utilizamos no começo aí. Que é a de número 33. E vou colar aí do outro lado. E assim formamos a escadinha aí. Para o nosso operário do rolo compressor. Subir no rolo compressor. Vou colar lá do lado do pneu. Desta forma. E também colei aí do outro lado. Como vocês podem observar. Bom pessoal. Essa é a nossa experiência de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei que ficou bem legal. Se você gostou. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E ative as notificações. E se você quer ser um dos nossos membros exclusivos. Assina aí. Do lado aí. Seja membro. Para você ter acesso a conteúdo exclusivo para membros. É isso aí. Até a próxima. Grande experiência comum.